Aleluia! Espera a nossa chegada E o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo Bate por você E só quem entra nessa festa é o crente e o pedite E não se envolve no pecado E quem não gosta de dançar vai ter que pular Vai ter que louvar, vai ter que louvar Não dá pra perder essa festa Então vem, vem para a festa Não dá pra perder essa festa Então vem, 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 vem É festa, é festa E o seu alegre na presença do Senhor É festa, é festa E o amor se leve ao Senhor É festa, é festa E o seu alegre na presença do Senhor É festa, é festa E o amor se leve ao Senhor Celebra a alegria do Senhor Jesus tá preparando uma linda festa As chamadas que perseveraram Nos caminhos do Senhor Os céus inteiros esperam nossa chegada E o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo Bate por você E só quem entra nessa festa é o crente e o pedite E não se envolve no pecado E quem não gosta de dançar vai ter que pular Vai ter que louvar Vai ter que louvar Não dá pra perder essa festa Então vem, vem para a festa Não dá pra perder essa festa Então vem, 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 vem É festa, é festa E com o seu alegre na presença do Senhor É festa, é festa E com o amor se leve ao Senhor É festa, é festa E com o seu alegre na presença do Senhor É festa, é festa E com o amor se leve ao Senhor Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Listo, tá, valeu